Quem vai ganhar as eleições? Lula ou Bolsonaro? Além de falar sobre isso, eu vou mostrar pra você como as pesquisas eleitorais erraram no primeiro turno e continuam errando agora no segundo turno pelos mesmos motivos. Mais do que isso, eu vou falar sobre como a abstenção pode decidir o resultado dessa eleição para presidente. Então, quer saber a realidade sobre a corrida eleitoral? Fica aí! Mas antes, deixa o seu like nesse vídeo, comenta aqui embaixo, pode me xingar, fica à vontade, mas principalmente, inscreva-se no canal e ative o sininho pra que você receba mais análises malucas, mas sempre corretas, porque eu sempre acerto, sobre as eleições para presidente do Brasil nesse ano. Já saíram as primeiras pesquisas eleitorais desse segundo turno para eleição de presidente. Você já viu aí na TV, no rádio, nos jornais, um monte de resultados saindo de vários institutos diferentes, dando projeções para a eleição. Só que assim, né? As pesquisas eleitorais nesse segundo turno ficaram meio broxadas, né? Assim, o pessoal começou a errar muito no primeiro turno e aí perdeu completamente a credibilidade. Então, no primeiro turno, enquanto as pessoas aguardavam as pesquisas, assim, com muita ansiedade, no segundo turno as pessoas não estão praticamente nem aí com os resultados das pesquisas. Mas, hoje eu vou mostrar pra você que, assim como erraram no primeiro turno, como os institutos de pesquisa erraram no primeiro turno, eles vão errar de novo no segundo turno e por um motivo bem simples. Distorção nas amostras. Só pra quem não entende e entendeu um pouquinho, não sei se você sabe como é uma pesquisa, As pesquisas são feitas com amostras, ou seja, pra representar um contingente, um volume maior de pessoas, ou seja, o Brasil todo, no caso, eles montam uma amostra, uma espécie de Brasil menor, pra saber o que o Brasil pensa, no caso das eleições, em quem o Brasil vai votar pra presidente ou em um estado pra governador. O problema não é esse, não é duas mil pessoas representarem 120, 150 milhões de eleitores. O problema não é o tamanho da amostra, mas sim como essa amostra é construída. Por quê? Porque dentro da amostra é preciso respeitar as proporcionalidades, ou seja, tentar realmente criar um Brasil menor. Então, se a gente tem 52% de brasileiras mulheres, é preciso que dentro dos pesquisados de uma pesquisa, tenham 52% de mulheres. Mesma coisa com idade. Se você tem a divisão no Brasil por determinadas idades, a amostra, as pessoas que são pesquisadas, precisam ser pesquisadas proporcionalmente com a divisão de faixa de idade, faixa etária, de todo o país. Mais do que isso, a questão da regionalidade. Então, assim, se 52% do eleitorado está no Sudeste, 52% dos pesquisados em uma pesquisa eleitoral precisam ser do Sudeste. Mais do que isso, de preferência com a divisão estadual certinha. Ou seja, São Paulo tem mais eleitores, é preciso que as pesquisas tenham mais eleitores de São Paulo entre os pesquisados, entre os pesquisados ou os entrevistados. Isso, as pesquisas até estão respeitando. A questão da divisão regional, etária, de gênero, ou a própria questão da faixa de renda que deu discussão no primeiro turno, porque algumas pesquisas elevaram o nível de pessoas pobres. Então, assim, tinha pesquisas que tinham mais entrevistados pobres ou pessoas que ganham de zero a dois salários do que realmente existe no Brasil proporcionalmente e isso já causou uma distorção por conta do Lula liderar com facilidade nesse público mais pobre. Então, se pesquisava mais pobres, logicamente se tinha mais votos do Lula, mas, assim, no segundo turno, eles estão errando em algo que não se pode errar. Porque no segundo turno, você tem uma outra camada que facilita para que sua amostra, para que a amostra da pesquisa seja mais fiel e possa acertar mais, que é o quê? A votação no primeiro turno. O que isso significa? Que se Lula teve 46,3% dos votos totais, não dos válidos, no primeiro turno, na sua amostra de pesquisa, você precisa ter 46,3% de entrevistados que votaram no Lula. A mesma coisa do Bolsonaro. Se o Bolsonaro teve X votos totais no primeiro turno, você precisa ter entre seus entrevistados o mesmo X% de votos de pessoas que votaram, que declaram que votaram no Bolsonaro no primeiro turno. É mais uma camada para dar segurança para as pesquisas, para que a amostra esteja correta. E é aí que elas estão errando. E eu vou mostrar um exemplo da pesquisa IPEC, que é a que deu a maior diferença até agora, entre Lula e Bolsonaro, de como eles erraram nessa camada que daria mais segurança e mais eficácia à amostra da pesquisa. Olha aí. Nessa primeira coluna, você tem o nome dos candidatos, né? A pergunta foi em quem você votou no primeiro turno das eleições. Na segunda coluna, você tem na primeira linha o total de pesquisados, os 2 mil entrevistados nessa pesquisa do IPEC, né? E aí, abaixo, você tem o percentual de quanto cada... dentro dos 2 mil entrevistados, quantos por cento votou em cada candidato no primeiro turno. E aí que começa o grande problema. Porque como você repara na coluna sequente aí da tabela que eu estou colocando para vocês, Lula teve 46,3% dos votos totais, não dos votos válidos, mas dos votos totais no primeiro turno. Só que a pesquisa entrevistou 47% de pessoas que declararam voto em Lula. Ou seja, um aumento aí de 0,7 pontos percentuais a mais de eleitores de Lula. E aí você vai falar assim, ah, Lucas, mas é que não dava para entrevistar um eleitor pela metade, né? Então, 0,7 de diferença, dá para perdoar. Beleza, vamos perdoar. Mas olhe a questão logo na linha acima de Bolsonaro. Bolsonaro teve 41,29% dos votos totais, não válidos, no primeiro turno. E quantos por cento de bolsonaristas ou de pessoas que declararam votos em Bolsonaro a entrevista, a pesquisa entrevistou? 39%, ou seja, uma diferença de 2,29 pontos percentuais. Ou seja, eles diminuíram o número de pessoas entrevistadas que votaram em Bolsonaro no primeiro turno. Apesar de ser pequena a diferença, essa é uma distorção na amostra. Uma distorção que, como eu estou mostrando aí no quadro seguinte, se você pegar, agora de novo, outro quadro da pesquisa IPEC, um quadro interno. Se você pegar o primeiro quadro, Lula e Bolsonaro, a pergunta foi em quem você votará ou pretende votar para presidente no segundo turno, e deu 42% Bolsonaro, votos totais, contra 49% de Lula. Só que como eles entrevistaram 2,29 pontos percentuais a menos do que a realidade, do que o resultado das urnas de bolsonaristas, entrevistaram 0,7 pontos percentuais a mais de Lulistas, eu vou corrigir essa pesquisa. Eu vou colocar ela um pouquinho na realidade e tirar ponto de quem teve entrevistado a mais do que teve de votos e colocar pontos em quem teve entrevistados a menos do que teve de voto. E aí, na terceira coluna está o resultado da pesquisa, que, em vez dos 49% que a pesquisa dá, o real seria 48,3% para Lula. Em vez dos 42% dado a Bolsonaro, o real seria 44,29%. E aí, você vai falar assim, ah, Lucas, mas o Lula continua na frente na pesquisa, o Lula continua liderando a pesquisa. Sim, mas se você considerar que a margem de erro dessa pesquisa é de dois pontos para cima e dois pontos para baixo, você pode ter aí um empate técnico no limite da margem de erro. Ou seja, a pesquisa que tem a maior diferença entre os dois candidatos, se a amostra não tivesse a distorção e considerando a margem de erro, os dois candidatos estariam em empate, porque Lula baixaria dois pontos e Bolsonaro subiria dois pontos e eles estariam ali empatados pela própria margem de erro dada por essa pesquisa. Então, assim, é por isso que os institutos estão errando. Além da própria metodologia, que não consegue realmente captar o desejo, a vontade do eleitor, ou tem eleitor que mente, tem eleitor que se rejeita da entrevista, tem institutos que têm dificuldades para pesquisar em alguns lugares, tem o que eu falei no começo sobre o aumento ou o superdimensionamento dos mais pobres, ou seja, está entrevistando mais pobres do que realmente existe no Brasil e isso causa menos votos para Bolsonaro e mais votos para Lula ou intenções de votos na pesquisa, mas também tem essa questão do erro básico. Uma pesquisa não pode ter numa camada que é tão importante de segurança da amostra, uma divergência tão grande de diminuir 2,3 pontos ou de contingente de entrevistados de um resultado diurno, ou seja, de algo que é real de um candidato e aumentar o do outro porque aí isso altera o resultado final e a gente já viu aí, eu mostrando nesses quadros o quanto isso engana as pessoas. E aí, no cenário que eu praticamente corrigi a pesquisa de empate técnico entre os dois candidatos ou com o Lula ligeiramente à frente, algo vai decidir essa eleição que é a abstenção, ou seja, eleitores que não foram votar no primeiro turno e que não irão votar no segundo turno. Se você olhar esse quadro que eu estou colocando aí, você vai ver que a gente teve em 2022 no primeiro turno o maior índice de abstenção desde 1998 numericamente o maior. Mas se você pegar as três últimas eleições, esse dado, esse índice não é muito fora do normal do que a gente teve em 2018 e do que a gente teve em 2014. Mas aí, eu ouço muito bolsonarista dizer, inclusive a campanha do Bolsonaro vem disso, de que as abstenções fizeram o Bolsonaro perder ou sair atrás no primeiro turno. É justamente o contrário. Eu vou provar para você que quanto maior for a abstenção, melhor é para o Bolsonaro e quanto menor for a abstenção, melhor vai ser para o Lula. Primeiro, para você entender um pouquinho quem são essas pessoas que contam aí na abstenção. o primeiro fato que você precisa saber é que dentro dessa abstenção aí que a gente teve no primeiro turno estão muitas pessoas que morreram depois do último recadastramento eleitoral. Por exemplo, meu pai que morreu há três meses ele está lá como alguém que se absteve, alguém que faltou e não foi votar mesmo ele estando morto. Outras pessoas que contam nessa abstenção são as pessoas que moram em uma cidade e tem o título em outra cidade. Por exemplo, eu, Lucas, eu fiquei mais ou menos 12 anos sem votar porque meu título era lá na cidade onde eu nasci e eu morava em São Paulo e eu não ia gastar mil, dois mil reais de passagem de avião só para eu ir votar. Essas pessoas também são pessoas que contam na abstenção. Outro público que conta na abstenção e que se abstém mais são os idosos porque apesar de aptos a votarem eles não são obrigados a votar. Então assim, muitos idosos quando atingem a idade de não serem mais obrigados não vão mais votar. E aí o Bolsonaro aposta nesse público para efetivamente conseguir diminuir a abstenção e ganhar a eleição e tal. Só que esse público dos idosos ele é pequeno, ele é muito pequeno comparado com outro público que se abstém e muito que são os mais pobres e os menos escolarizados. Sim, quem mais falta ou se abstém na eleição são os mais pobres. Ou seja, aquelas pessoas que simplesmente não tem como ir votar moram em um lugar de difícil acesso ou trabalham naquele dia mesmo sendo um domingo ou pior é muito caro o transporte para ir votar onde ela vai tem que pegar barco e etc. Então quanto mais pobre o eleitor mais e menos escolarizado maior é a abstenção desse eleitorado. Para você ter uma ideia 39% das pessoas que se abstém em eleição são pessoas que ou são analfabetos ou não concluíram o ensino fundamental. Essa população dentro da população brasileira geral é de pouco mais de 25% ou seja mesmo sendo 25% da população eles são quase 40% das pessoas que se abstém em eleições. Então obviamente quem não vai votar e quem mais se abstém onde a abstenção é maior é entre os pobres menos escolarizados. E quem lidera entre os pobres menos escolarizados? Lula. Lula tem liderança fácil nesse eleitorado. Então quando eu falo que a abstenção maior ajuda Bolsonaro e a abstenção menor ajuda Lula é só porque quanto mais pessoas deixarem de votar mais dentro dessa proporção dos 39% mais eleitores de Lula deixarão de votar. Aí muita gente está falando assim pra mim não Lucas mas a maior abstenção desse ano foi no Sudeste e o Bolsonaro ganhou no Sudeste só pra você ter uma ideia das 10 cidades com a maior abstenção no primeiro turno o Lula ganhou em todas as cidades mesmo nas cidades que ficam no Sudeste o Lula ganhou nas cidades onde teve a maior abstenção ou seja onde mais faltam eleitores mais eleitores do Lula tem porque tem mais eleitores pobres ou com faixa de renda menor e com menor escolaridade que é o público onde ele lidera com grande folga essa eleição por exemplo em Rio Vermelho Minas Gerais onde a abstenção foi de quase 40% Lula teve 70% dos votos ou seja ah mas é que todos os votos que faltaram eram eleitores do Bolsonaro não muito pelo contrário o voto dentro de uma cidade ele é uniforme então assim se Lula teve 70% na cidade onde teve 40% de abstenção se mais eleitores tivessem ido Lula teria provavelmente o mesmo percentual de 70% mas mais votos em volume ou seja quase metade dos eleitores da cidade ou ele teria o dobro de votos absolutos números mesmo de voto na cidade não teve porque quase metade das pessoas não foram votar e é justamente por isso que é claro Bolsonaro deve trabalhar principalmente para que os idosos ou mais idosos vão votar porque dentro dos idosos ou das pessoas com mais idade o Bolsonaro lidera então ele deve sim incentivar para as pessoas não é para os idosos irem votar mas Bolsonaro no grande corpo da população ou no grande contingente dessa abstenção ele deve torcer para essa abstenção é aumentar e ele assim ele está num bom caminho para isso pelo menos para a história porque em todos os segundos turnos das eleições sempre a abstenção é maior do que no primeiro turno mais do que isso em estados onde Lula ganhou com grande folga como Ceará não vai ter segundo turno para governador e isso incentiva a abstenção quando a pessoa quando não tem segundo turno para governador em um estado as pessoas vão menos votar naquele estado em um segundo turno e também historicamente a abstenção no nordeste aumenta e muito no segundo turno e Lula tem ampla maioria no nordeste tanto que lá ele teve uma vantagem de mais de 12 milhões de votos em relação a Bolsonaro então assim no geral no grosso da estratégia a abstenção grande vai ajudar Bolsonaro e uma abstenção menor vai ajudar Lula então Lula precisa convencer os mais pobres a saírem de casa e Bolsonaro além de trabalhar ali de brincadeira entre os mais idosos para que os idosos vão votar ele precisa contar com algo que é histórico que é a abstenção maior no segundo turno maior no nordeste e maior entre os mais pobres e é isso hoje o vídeo foi bem professoral a gente trouxe aqui dados quadros e etc números que talvez você não conhecesse mas para você entender como os institutos de pesquisa erraram no primeiro turno como estão errando agora porque estão errando qual a real situação depois que eu corrigi ali a pesquisa para você dei uma de professor e principalmente para acabar com esse mito com essa história com essa lenda de que a abstenção prejudicou o Bolsonaro não a abstenção sempre ou pelo menos historicamente diante desse quadro onde Lula lidera entre os mais pobres e menos escolarizados vai sempre prejudicar Lula quanto maior ela for então assim se você torce para Lula incentive os mais pobres e menos escolarizados a comparecerem às urnas se você vota Bolsonaro atrapalha fala para eles não irem votar e você pode comemorar talvez no final da eleição ainda mais um cenário que é muito mais apertado do que a maioria das pesquisas tem mostrado e eu mostrei aqui muito obrigado por você estar aqui deixa seu comentário aqui no vídeo vai eu sei que você vai me xingar que vai ter um monte de gente falando mal não tem problema mas aproveita inscreva-se no canal ative o sininho para que nas próximas semanas como eu já falei para vocês aqui em outro vídeo a gente poder construir a nossa projeção de quem vai ganhar a eleição junto faltando um dia para a eleição hoje a minha a minha projeção como eu mostrei aqui é de empate mas eu prometo já falei aqui que assim como eu fiz no primeiro turno e acertei no segundo turno faltando um dia eu vou dar minha aposta aqui e vou cravar quem é que vai ganhar a eleição e por quanto vai ganhar então inscreva-se aqui ative o sininho para você ou comemorar o meu acerto comigo ou até quem sabe tirar o sarro de mim se eu errar muito obrigado e tchau tchau